Música O jogo tem tudo para ser uma grande partida O que você acha? Será que vai ser um jogo pegado? Queremos um jogo Música Música Master Liga 2ª Divisão Música Farão uma grande partida Música 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 Só assim para o primeiro. E torta a marcação. Passe preciso. Ele prende muito, a bola não toca. Junta pro gol. O gol ele estava atento. 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 Vamos lá. Fez a falta e merecia ter o cartão. Cartão amarelo. Chuta para o gol. E o time vai para o ataque. Ele chuta para o lado e para o outro e pode cruzar. Chuta para o gol. Ele não teve como. Ele não teve como. O gol é bonito ao golzinho. Ele se está por lado e para o outro e pode cruzar. Ele não teve como. Ele não teve como. Cabelo. Lateral. Lateral. Não tem impedimento não. O gol. Na cara do mundo conseguiu errar. Havaianas. As legítimas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Chega com tudo. Lateral. E agora vamos ao comentário do jogo com o Júlio. Para mim o jogo foi bom. O resultado é justo. E esse foi o comentário do Júlio César. Muito obrigado. Você analisou o ponto certo do jogo. Onde as principais jogadoras da equipe. 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 Obrigado.